Música Richard Owen Hobart, no clássico, no livro que ele escreveu, piedade vital, ele diz a respeito dos desviados, muitos são impedidos de vencer seus desvios, porque são fortemente guardados de pecados abertos, se eles tivessem caído publicamente, em manifesta iniquidade, ficariam vermelhos de vergonha e voltariam, entretanto, por enquanto, é tudo segredo, se há uma consideração particularmente humilhante para um crente, com uma mente espiritual, é que depois de tudo o que Deus fez por ele, depois de todas as ricas demonstrações de sua graça, depois de Deus mostrar paciência e ternura com ele, e de transmitir suas instruções, e a repetida disciplina de sua aliança, os emblemas de amor recebidos, e as lições das experiências aprendidas, ainda, existe no coração um princípio, uma tendência para um secreto, perpétuo e alarmante, afastamento de Deus, como o desvio ocorre? Como alguém que se apóstata se desvia? Como é que isso ocorre? Como é que isso nasce? Você vai poder fazer uma avaliação daqueles que você conhece, que já se desviaram? Ou estão se desviando? Ou vai poder fazer uma avaliação de si próprio? Vamos lá, como é que o desvio ocorre? Primeiro, ele se inicia no coração, no coração, preste atenção, O desvio é interno, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, o desvio acontece nas afeições, o desvio acontece em foro íntimo, na mente, nos desejos, na vontade, Hebreus 3, 12, 14 fala isso, preste atenção, escute, Vê de irmãos, ele está alertando eles, para uma possível apostasia, desvio, Vê de irmãos, chamando eles de irmãos, Que nunca haja em qualquer um de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo, Apartar-se do Deus vivo é desviar, E ele diz, que não haja em vós um coração mau e infiel, que se aparte do Deus vivo, Antes, exortar-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, Para que nenhum de vós, a causa do desvio, se endureça pelo engano do pecado, Até aí, Se apartar do Deus vivo, O desvio começa no coração, É o coração, é o coração, e o texto diz, Endurecimento, o coração começa a se endurecer, Como assim? O coração do desviado, começa a se tornar insensível, a palavra de Deus, Insensível, a palavra lida, A palavra pregada, A palavra ouvida, Ele começa a se endurecer, Insensível a palavra, Insensível ao Espírito Santo, O Espírito Santo, É aquele que fala conosco, Que comunica as graças de Deus, Que nos convence do erro, O desviado endurece, De tal maneira, Que ele fica insensível a palavra, Insensível ao Espírito Santo, Insensível a Deus, Ele fica insensível aos cultos, O louvor não mexe mais com ele, A pregação pública não mexe mais com ele, Os cultos não mexem mais com ele, E ele fica também insensível, As repreensões, Ou os alertas, Ele fica duro, As pessoas vão repreendem ele, Exortam, Corrigem, Chamam a atenção, Mas ele está duro, Na verdade o coração, Onde se inicia o desvio, Está duro, Ele não ouve, Ele não ouve a voz de Deus, Não ouve as Escrituras, Não ouve a pregação, Não ouve o Espírito Santo, E não ouve as repreensões dos irmãos, Desvio começa a ir, Com o endurecimento do coração, E o que endurece o coração? Para que nenhum de vós se endureça, Pelo engano do pecado, Na verdade, Por trás de cada desvio, Tem pecados envolvidos, O que endurece o coração, E o torne insensível para Deus, É o pecado, Pecado oculto, Pecado deliberado, Pecado não confessado, Pecado não tratado, Acomodar-se com o pecado, Acostumar-se com o pecado, Praticar regularmente o pecado, Hebreus 12,15, Fala melhor isso, Tem de cuidar de que ninguém, Se prive da graça de Deus, Privar da graça de Deus, É desviar, E de que nenhuma raiz de amargura, Brotando no coração, Vos perturbe, E por ela muitos se contaminem, Veja só, A raiz de amargura, Brota no coração, Ela nasce, Ela é nutrida, Ela é alimentada, O que é a raiz de amargura? A exegese desse texto, Está em Deuteronômio 29,18, Que diz, Para que entre vós, Não haja homem, Nem mulher, Nem família, Nem tribo, Cujo coração se desvie do Senhor Deus, Para que vá servir os deuses dessa nação, Raiz de amargura, É quando a idolatria, Começa a brotar, Começa a vir no coração, E quando a idolatria brota, Ela priva a gente da graça de Deus, Desvio, Quando o coração começa, A se inclinar para outras coisas, Para pessoas, Posses, Ídolos começam a ser fabricados, Erigidos, Erguidos, Raiz de amargura, Brota, E ela, Nos priva da graça de Deus, Desvio, Nos leva ao desvio, Por isso provérbios 4,23, Para você que está se desviando, Tudo que se deve guardar, Guarda o teu coração, Porque dele procede as fontes da vida, O desvio começa em um coração duro, Um coração que oculta pecado, Um coração insensível, A Deus, A sua palavra, O seu espírito, A repreensão dos irmãos, E aos cultos, E ele acontece, Porque ele está cheio de vaidades, E de idolatria, Segundo, Primeiro ocorre no coração, Agora vamos ver, Uma vez que o coração foi atingido, Vamos ver as consequências, De um coração, Que começa a se desviar, Então o desvio ocorre, Primeiro no coração, Segundo, Nas palavras, Você sabia que as palavras, Revelam muito de um homem, De uma mulher? Mateus 12,34, Jesus nos dá uma estupenda revelação, Raça de víboras, Como podem vocês que são maus, Dizer coisas boas? Pois a boca fala, Do que está cheio o coração, As palavras, Vão expor o coração, Cheio de raiz de amargura, Onde que o desvio começa? No coração, A raiz de amargura brota onde? No coração, Quem que endurece? O coração, Agora como eu conheço o coração? Pelas palavras, Porque Jesus diz, O que fala a boca, É aquilo que está cheio no coração, Você quer conhecer uma pessoa? Fique perto dela, Calado e deixe ela falar, Então, Primeiro sintoma o coração, Depois, Ele vai manifestar o desvio, Com as palavras, Os comentários dele, Vão começar a ser carnais, Naturais, Imorais, Sem temor a Deus, E comentários sensuais, As palavras mudam, Ele perdeu, O vocabulário púdico, Sacro, Respeitoso, Bíblico, Começa a ser, Um vocabulário, Palavras, Comentários, Conversas, Só de campo natural, Carnais, Muitas vezes sensuais, Sem temor, O que mais? O mundanismo, O tema central, Dos seus diálogos, Passa a ser, As novidades do mundo, O que mais ocupa, A fala do desviado, São as novidades, Temporais, Materiais, Passageiras, Desse mundo, Então você começa a notar o desvio, Pela palavra, Você conversa com ele, Está estranho a conversa, Está carnal, Está sensual, E ele só fala dos atrativos, Desse, Mundo, Então comentários, Mundanismo, E crítica, Ele começa a virar, Se tornar um feroz crítico, Da fé, Começa a criticar, O culto, Começa a botar defeito, Na igreja, Esse culto, Esse louvor, Essa pregação, Essa demora, Começa a criticar o culto, Começa a criticar a igreja, Começa a criticar, A maneira que se conduz a igreja, Começa a colocar em dúvida, A credibilidade, A honra da igreja, Começa a criticar, Os modos operantes da igreja, Começa a criticar a pregação, Essa é a favorita, Se o pastor só prega isso, Lá vem ele exortou de novo, Ih, vai falar esse texto, Não tem nada a ver, Não é assim que interpreta esse texto, Não, eu não recebo assim, Ele começa a criticar, O pastor, Aí o que acontece? Hebreus 12,15, E por ela muitos, Se contaminem, As pessoas do lado, Começa a ser afetado, Pelo féu, Porque deuteronômio, Para que não haja em voz raiz, Que dê veneno, E féu, Ela contamina, O desvio é contagioso, Você está perto dele, Ele reclama de tudo, Então primeiro, O desvio começa no coração, Se endurecendo, Manifesta nas palavras, De maneira carnal, Mundana, E crítica, Se você, Está vendo seu marido, Seus filhos, Sua esposa, Seus irmãos, Com esses sintomas, Eles estão se desviando, Ou se desviaram por essa causa, Se você, Está vendo algo brotar, No coração, E está começando a língua, Não conseguir guardar, E manifestar o coração, Você está em um quadro, De desvio, Terceiro sintoma, A aparência, Muda o coração, Muda as palavras, Agora ele vai mudar, A aparência, Primeiro a Pedro 4,3, Pedro fala da nossa vida antiga, No passado, Vocês já gastaram tempo, Suficiente fazendo, O que agrada os pagãos, Naquele tempo, Vocês viviam em libertinagem, Na sensualidade, O capítulo 3, O verso 4, Diz, O enfeite delas, Não seja o exterior, No frisar do cabelo, No uso de joias, Mas o homem coberto o coração, No incorruptível, Traje de um espírito manso, Que é, Do que é precioso, Primeiro Timóteo 2,9, Que o mesmo modo, As mulheres, Se atavi com traje honesto, Com pudor e modéstia, Veja só, Eu não estou falando, De beleza, Elegância, Eu não estou falando, De ser feio, Ou deselegante, Ele vai começar, A mudar a aparência, Das várias formas, Que a aparência, Do desviado, Muda, Essa é a mais marcante, A sensualidade, Você vai ver, Ele colocar roupas, Que ele não tinha coragem, De colocar, Tanto o homem, Quanto a mulher, Muda o corte, Do cabelo, Não é questão, Está mais bonita, Ou mais feia, Vai ser um corte, Sensual, Que tem uma, Conotação sensual, Que tem como fim, Chamar a atenção, Do sexo oposto, A roupa vai ser, Não é beleza, Bonita, Elegante, Ou cara, Ela tem, O viés agora, De mostrar as partes, Do corpo, Colada, Decotes, Curta, O homem, Quer mostrar, Que é sarado, Forte, Másculo, Bonito, Não quer mais, Expressar o coração, O padrão conservador, Não é mais, O padrão que ele escolhe, É o padrão da moda, Os hábitos, As atitudes, Começam, Mudar, Romanos 1, 28, Diz, Como eles, Não se importaram, Ter conhecimento de Deus, Desviaram, Não se importaram, Não se importaram mais com Deus, O que Deus fez? Deus os entregou, Um sentimento perverso, Para fazerem, Praticarem, Terem atitudes, Hábitos, Inconvenientes, Começam a mudar, Os seus hábitos, Quais são os hábitos, Que eles mudam? Começam conviver, Com ímpios, Sem reserva, O ciclo de amigos, Muda, Começa agora, Caminhar, Andar, Nutrir relações, Íntimas, Com ímpios, São vistos, Em mídias sociais, Com ímpios, Pousam em fotos, Com ímpios, Que mais? Começam a frequentar, Lugares, Indevidos, Começam a frequentar, Lugares, Que aparentemente, Eram proibidos, Para cristãos, A perda do temor, Passa a marcar, O desviado, Começa em algumas festas, Em alguns shows, Em alguns juntamentos, E ali nesses shows, E festas, E juntamentos, Ele começa a ter, Posturas, Diferentes, Começa a estar, Em ambientes ímpios, Festas, E jogos, Irmãos, Existe, Algum, Alguém aqui, Com esses sintomas? Algum de vocês, Está com esses sintomas? O marido de alguma de vocês, Irmãs, Está com esse sintoma? A esposa de vocês? Os filhos, Seus, Minhas irmãs, Irmãos, Ou os pais, Sim pastor, Eu vejo alguns sintomas, Então, Ele está se desviando, Ou já se desviou, Ou começou o desvio, Se essa palavra, Está sendo dirigida a você, E aquele que vai me ver, Pela internet, Ela aponta para duas coisas, Primeiro, Há possibilidade do desvio, Da apostasia, Da queda, Tome cuidado com isso, É um alerta do Senhor, E da palavra, Nós tivéstamos, Nós tivésimos, Nós tivésimos. Obrigado.